. . E agora? E agora? E agora? E agora? Eu vou colocar o que é? Tchau! brilhante para ter a mesma que E aí Então, é um sozinho e o que você pode fazer Eu vou fazer a minha conta Porque eu fiz uma conta Enquanto eu vou fazer a minha conta Outro Eu vou deixar ele para comer Vou fazer uma coisa Então só colocar Então aqui é tomar Tom Tom Ele é Daíso Come on Come on Vamos fazer uma coisa que você já conhece. Então vamos colar a filoso. Colar bem-vindo como um colacinho. Corcum é chamado que tem a filoso. Não vamos colocar lá, vamos colocar a filoso. Vamos fazer a filoso. Mas vamos fazer a filoso. Aqui vamos fazer a filoso. Vamos colocar a filoso. Vamos colocar a filoso. Aqui é o que você põe no fim daquele, mas não é um pouco mais e esse é o que você vê no rosto. Veja aqui. Aqui está o que se você vê no rosto. Aqui está o rosto. Aqui está o rosto. Aqui está o rosto. Aqui está o rosto. A gente está com ela. Então, você quiser ver o que vai ser, você pode começar com uma branca. Então, vamos colocar duas partes com a lã. Você pode colocar umawinning de cura de mistério. E aí, está passando. Está passando. Está passando. O que é mais bom? O que é o que é que eu deixo? O que é que eu deixo? Eu deixo de uma espécieira. Agora vamos fazer a comida. É assim que eu deixo. É assim que eu estou deixando. É assim que eu estou usando, então eu vou colocar uma espécieira para ir até o que eu estou fazendo. é um pouquinho de fioz, é um pouco de fioz e os povos. O que é o pioz? Não. Eu não vou passar para o pioz. Não vou passar para o pioz.